Não, meu amor. Ai, meu filho, me desculpa, me desculpa. Foi muita irresponsabilidade minha, foi sim. Mas como é que eu podia adivinhar que esse homem ia te maltratar, meu... É isso, mãe, isso é pra lá. Mas foi eu mesma que pedi pra ficar com ele. O Dumeiro parecia ser um cara legal, né? Ninguém podia adivinhar. Não, filho, não. Eu devia ter deixado meu coração de mãe falar mais alto que o coração de mulher. No fundo, eu sabia, eu sentia que eu não devia ter deixado você com ele. Mamãe, agora deixa isso pra lá, né? O quê? Não, não, senhor. O que é isso? Deixar pra lá? Mas não vou deixar pra lá mesmo. Onde é que tá esse fili... esse infeliz? Onde é que ele tá? Ah, o Dumeiro? É. Não é quando tá linda de cowboy, sabe os latos, assim, de filme? Lacei a criança e pediram a mochada de Fábio. Ah, é? Então eu vou cuidar dessa história e é agora. Agora mesmo. Você tem noção que eu confiei em você e você bateu no meu filho, seu desgraçado? Eu queria... Eu queria... Não, eu devia... Eu devia era te cobrir de pancada, eu mesma. Sorte tua. Sorte tua, Valdomiro, que os meninos já fizeram alguma coisa pra vingar o meu brotheróstomo. Que eu só soube disso tudo agora, depois que essa história já esfriou. Por que se não? Eu não sei o que ia ser de você, Valdomir. Eu não sei. Olha... Eu vou te soltar. Mas você pode ficar sabendo que eu vou dar queixa na polícia. Eu vou colher provas e vou te pôr na cadeia. Eu não vou deixar que um canalha é feito você, fique solto por aí. E nem vou fazer com esse monte de responsáveis que ficam vendo os filhos sendo espancados e deixam por isso mesmo. Gente da tua laia, Valdomir. Tem que ir em casa. Vai embora. Vai embora. Sai da minha frente antes que eu chame os judocas para te encher de pancada. Sai daqui! São 55 anos que o velho vai fazer. Tá todo mundo lá, por isso que esse almoção vai acontecer. É, eu sei como é que são essas coisas de família, né? Avô, avó, primo, prima. Todo mundo, cara. E todos tão loucos pra conhecer minha nova namoradinha. Rapaz, eu tô nervoso pra caramba com isso. Beleza, amor. Fulão, não precisa ficar nervoso. Porque a sua namorada vai arrasar. Vem cá, vem cá. Vem cá, Valdomir. Em um modelito clássico produzido pela galera da Malhação, na Passarela, a Gatésima Mariana. Tchau! Tá ótima. Gostou? Linda. Deslumbrante. Mas, Mariana, eu posso ser sincero com você? Pode, claro. Eu acho que tá um pouquinho informal. Eu disse. Por exemplo, esse cabelo, ele fica muito mais bonito, muito mais bonito e solto. Quer ver? Ah, poxa, Romão, esse cabelo ainda mal cabalho. É, é? Olha só. Olha aí. Muito mais bonito. Por exemplo, aqui, ó, essa jaqueta. A gente faz isso aqui. Tira esse cinto. Abre isso aqui. Tira aqui. Tá aqui, tá aqui. Ah, fica muito mais Mariana. Olha só. Olha só. Não fica? Gente, eu também tô me sentindo mais à vontade, assim. Tá legal também, tá? Tá. Aí, galera, minha namorada é ou não é uma gata? É. Minha namorada é uma gata. Meu pai não pede pra esperar. Valeu, gente. Valeu, Romão. Tchau. Viu, gente? Eu falei. Homem às vezes não é tão bobo quanto parece.